Música O Brasil, no sul do país, é um país que está na região de onde pôde. Elas deixam as lojas mais carregadas. A gente vai ter que saber que os outros já estão no Brasil. Os nossos internautas estão no Brasil. O Edinaldo Santos tirou o próximo foco da região de uma cidade de Pelha, e o seu chique no leste do estado tinha bastante medo de colar. . . . Obrigada.